A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Chuvas com fortes ventos e quedas de granizo atingiram a cidade de Santa Vitória do Palmar nesta tarde na região sul do estado. Pela manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um informe alertando para temporais com chuva e ventos fortes em todo o estado. De acordo com os dados divulgados pelo órgão, a previsão é de que os municípios atingidos sofram com ventos que variam entre 60 e 100 km por hora, além de chuva entre 30 e 60 mm e risco de queda de granizo. A tempestade pode causar cortes de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. A instabilidade é decorrente à frente fria que se aproxima pela fronteira com o Uruguai. Confira a previsão do tempo para amanhã no Rio Grande do Sul. Uma frente fria avança pelo litoral da região sul do Brasil e espalha mais umidade. Ainda não tem previsão de chuva nas áreas de divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, todo o oeste de Santa Catarina e interior do Paraná. Essas áreas ainda vão ter sol forte e o tempo segue firme no decorrer de todo o dia. No leste do Paraná, incluindo o litoral e também a região da capital, um dia de sol com pancadas de chuva entre a tarde e a noite de forma isolada e com até moderada intensidade. Nas demais áreas, inclusive em Florianópolis e em Porto Alegre, o céu já vai ficar com mais nebulosidade e há previsão para várias pancadas de chuva que vão e voltam ao longo do dia. E há risco de chuva forte. A chuva mais volumosa é prevista entre o litoral de Santa Catarina, Araranguá, até Torres, no litoral do Rio Grande do Sul. O ar ainda fica abafado nesta sexta-feira. A mínima prevista é de 20 graus em Porto Alegre. Máxima prevista de 28 graus em Curitiba e 29 graus em Florianópolis. Nos próximos dias, a instabilidade vai se intensificar e a chuva é prevista para quase toda a região. Máxima vem.